Oi, gente. Eu tô ensaiando de vir aqui muitas vezes. Tentei muitas vezes, mas conseguia falar se não for lá. Mas eu não posso deixar de passar aqui pra agradecer toda... Todas as orações, todo o apoio, toda a energia positiva. Em prol do meu irmão, a gente só agradece a Deus. Ele tá vivo, ele tá aqui. Poderia ter sido muito pior, então a gente só tem gratidão no nosso coração. Muito obrigada a todas as mensagens. Ele tá sendo um guerreiro. Ele tá lutando muito. E no tempo de Deus, e no tempo dele, a gente vai ter que ir de volta. Muito, 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 muito obrigada.